É o surf, é assim. Um dia está mau, o outro dia está mau, o outro dia está mau e depois há um dia que está bom e a vida é bela. Chegámos ao fim do mundo, não se vê nada, está de dia, parece que está de noite. Chegámos cá, estava uma grande tempestade, ondas todas partidas, vento. 20 cm passámos para 1,5 m, não está ninguém na água e o Chiquinho vai mostrar aqui como é que se faz. Está tão mau, está tão mau, está tão mau. Estávamos assim, não vou dizer desanimados, mas acho que todos os surfistas gostavam de apanhar melhores ondas logo desde o início, mas foi meio que com aquecimento, porque no dia a seguir apanhámos altas ondas. Segundo dia, chegamos à praia, o dia anterior está uma grande chuva, o mar horrível e hoje está assim, vê-se perfeitamente. É isso, agora digo-te já que estamos motivadíssimos, há bocado estava o nevoeiro, ontem estava horrível e hoje a vida torna-se mais bela. Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! E agora foi, a viagem foi sempre a abrir, se calhar foi o episódio do Imperfect Waves que apanhámos melhores ondas. E é sem dúvida o ciclo que se tivesse de voltar dos Imperfect Waves era este, paraíso de onda, de comida, boa disposição, poucas pessoas. Não, é difícil, não é? Gigante! E eles meleiam muito, claro, ou não? Não, não, deve morir neste momento. Ok, ok. É tudo mais chocinho... Tomemos tortilha de camarão, ludas frescas, pontilhitas e pronto, já estamos de barriga cheia. Tivemos a sorte do Pablo e do Pedro estarem aqui connosco, dois locais aqui de Conil. Mostraram-nos aqui o Museu do Atum e vieram connosco aqui passear por Conil. Quando vêm do Mediterrâneo, se topam com esta estrutura e os obrigam a ir para cima. É só predirigido ou já está a outras redes? É o labirinto? É aqui com labirinto. Pronto, eu senti logo ali uma conexão com o Pedro. Três surfadas, uma surfada de manhã, não estivemos a treinar os tubos no nevoeiro. Segunda surfada, surfada como deve ser. E agora vamos acabar em beleza com o treino de aéreos. E agora vamos acabar em beleza com o treino de aéreos. Já tinha ouvido falar também de Cádiz, mas não conheci esta parte da costa e sem dúvida que isto tem bastante potencial. Pronto, não estamos assim à espera de nada. Só estamos à espera de ter assim os bons momentos. E a companhia do Chico também foi boa. Foi quem partiu mais a loissa aqui no Impostor Flaves até agora. E agora vamos lá. ficar com em altas ondas, sem ninguém. Um Porto só lindo, sem vento. O nosso velhote mandou um grande aéreo. para mostrar como é que se faz ainda. Já está com quase 40 anos, mas ainda mexe. O nosso velhote mandou um grande aéreo. O nosso velhote mandou um grande aéreo. O que é que vamos comer aqui? Vamos comer o atumzinho. Hoje estivemos no Museu do Atum com o Pedro. O Pedro trabalha com atum, pescou este atum e agora está aqui o atum na mesa. E vamos comer este belo tarte. Agora vamos apanhar o nosso carro, vamos para Sevilha, vamos ver a parte histórica e depois vamos para Portugal e está feito. Vamos ver a nossa viagem. Hoje em dia, viemos a Sevilha, capital aqui de Andor Messia, viemos aqui ver um espetáculo de flamenco para acabar em beleza. Chico, o que é que tu achaste? Gostaste? Queres aprender? Eu adorei. Vamos fazer aqui um brinde à viagem. O episódio está feito, Tomás Valente, Francisco Mittermeier, não percam o próximo episódio, porque nós também não.